A campanha Caxias do Sul, a bola da vez, quer atrair estrangeiros que vêm ao Brasil para a Copa do Mundo, aqui para o município. O panfleto de divulgação deixa claro que é direcionado para turistas, afinal, pode ser lido em português, inglês e espanhol. Essa ideia nasceu justamente em parceria do poder público juntamente com as nossas agências receptivas e percebendo aí que nós teríamos um público de turistas na capital sem atrativos turísticos. Então foi pensado aí nas torcidas das oito seleções que vão jogar em Porto Alegre e ver o que cada uma dessas torcidas, este público que virá, tem associado com Caxias do Sul. E percebeu-se que Caxias tem um pouquinho da Argentina, um pouco da Holanda, um pouco da França, um pouco da Coreia. Tem um pouquinho de cada um desses países que vão jogar lá. São cinco belos roteiros que devem fascinar quem visitá-los. Caminhos da Colônia, Talentos Rurais, Estrada do Imigrante, por aqui nasceu Caxias, Vale Trentino, primeira cooperativa vitivinícola da América Latina, Ana Rec, um encanto de vila, e Criuva, Ecoaventura Gaúcha, terra do cultivo do pinhão. Todos os percursos foram definidos pelas agências de turismo. A gente tem os nossos roteiros já, todos eles fomentados no turismo da cidade, e a gente alancou todos os roteiros mais funcionais para os turistas, buscando sempre o perfil do turista que vai vir para a cidade. Desses roteiros, a gente agregou também o roteiro Latitá, que é o roteiro mais o City Tour. Então, a gente vai agregar o City Tour na parte da manhã, e um dos roteiros a cada dia, diversificado, todos os dias do evento, à tarde. Então, vai ficar a parte urbana e a parte do interior de Caxias do Sul na nossa programação que a gente montou. O roteiro pode ser reservado através do site caxiasdossulaboladavez.com.br, onde também há a possibilidade de traduzir para três idiomas diferentes. Além disso, é possível conhecer um pouco mais dos percursos antes de escolher qual visitar. Então, a expectativa é grande de atrair esses turistas para a nossa cidade, já que vamos estar disponibilizando esse passeio de um dia para a Serra Gaúcha, num lugar diferenciado, onde tem como berço dois times consagrados no Brasil, tanto Juventude como Caxias, e também conhecido pela sua capital de técnicos de seleção, que também nós explanamos no nosso material, que essa aqui é a terra do Tite, também considerada a terra do atual técnico da seleção brasileira, Felipão. Os passeios são oferecidos especialmente para turistas que estiverem em Porto Alegre e também aqui em Caxias do Sul. A gente vai pegar esse pessoal que vem de Porto Alegre e às 10 horas sair da Igreja São Pelegrino em Caxias do Sul e a gente vai também atender esse turista que está na cidade para fazer esse roteiro.